Oi, olá, olá! Eu estou no primeiro andar do Albrás, na loja 1047. Já vou mostrar o WhatsApp já, já. Olha, essa jaqueta linda que eu encontrei, ela está R$ 70,00 no atacado e R$ 75,00 no varejo. Quantas peças são no atacado? Variadas? Sim. É sarja, né? Olha, jaqueta maravilhosa, com zipão, com capuz, um jaquetão camuflado. É unissex, porque eu usaria. Essa calça é quanto? R$ 40,00 no atacado e R$ 60,00. Ah, o mesmo preço da outra, né? Uma calça cargo, muito legal. Ai, gente, quero esse jaquetão. Ai, que maravilhoso. Eu gosto. Eu gosto de jaquetão camuflado, R$ 70,00, R$ 75,00, unissex. E tem um modelo mais slim, que é esse aqui. É mais ajustado, né? Também o mesmo preço. Ele tem as mangas com moletom, e sarjas, zíper, capuz. Maravilhoso também. As camisetas 20 e 25, né? Você falou? Sim. 20 no atacado, 25 no varejo, são as camisetas. Algodão? Algodão. Camisetas camufladas. Tem essa aqui com decote V. Eu acho lindo a camiseta masculina com decote V. Já chegou o cliente. Gente, onde eu chego, sempre chega gente. Chega junto. É verdade. Sempre quando eu tô em algum lugar, não tem ninguém. Começa a chegar gente, gente, gente. Queridas seguidoras, assiste um pouquinho de anúncio aí pra me ajudar. As bermudas de sarja e brim. 20 no atacado, 25 no varejo. Tudo até o GG. Olha a camiseta. Com decote V. As calças 40 e 45 no varejo. 40 atacado, 45 no varejo. Olha, tem infantil. Sarja também. As bermudas que a cliente tá escolhendo ali, ó. Tá vendo? Por 20 e 25. Ai, mas tá muito lindo esse jaquetão. Deixa eu mostrar. O WhatsApp. É esse aqui. O Instagram. É esse aqui. MR. Moda camuflada. Acho que é isso. E o endereço é o primeiro andar do Albras, 1047. 1047. Beijos, até o próximo.